E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Acabei de chegar aqui na feira de galinha pessoal, hoje o movimento tá bom aqui. Hoje tem bastante gente, gente e galinha também. Começar aqui a pesquisar o preço, semana passada a gente não deu pra vir, eu tava plantando um milho lá, o sítio aí só vim na correria. Aí eu estou pela guia, vamos lá passar lá no backside, começar a pesquisar o preço. Vamos ver como ele tá o movimento, lembrando que as feiras todas as quinta-feiras, na cidade de Cachoeirinha, Pernambuco, beleza? Comecei umas 5 da manhã, vai até umas 7 horas mais ou menos. 7 horas no máximo aqui, quase não tem, tem quase nada aqui. Vamos lá no backside. Quinta-feira, tá meio nublado, mas nada de chuva, já foi uns 4 dias que não choveu. Vamos começar aqui a pesquisar o preço. E os órgãos, de galinha, deixa o Braco Fadinha aqui perguntar o preço aí, lá as galinhas. Basta de galinha. Fragal, ele trouxe um pra conta ou você quer aí, gente? É 50 conto, pão. 50 reais? É, na medida aí, ó. Aí eu faço churinho aí, eu vou fazer 40 conto aí. Vai pro 40 conto. 40 reais o frango que ele faz. O Braco Fadinha. Olha aí, a frangada. Pega esse frango. Esse frango é a 30 reais, Zé. 30 reais. Tem 20 frangos dele, isso agora é de mió a mió. Esse é o capirão vermelho, pessoal chama, é? Oi? É o capirão vermelho, é? Não, esse é capoeira mesmo. Capoeira, né? É capoeira mesmo, pode olhar, tudo bem. Aí, ó. Capoeira mesmo, é porque é grande mesmo. Esse bichão é um grande danado. E esse peru é bom? Esse peru é 80, Zé, o peru é boa. Então, na vida, o peru aí é 60. É 80 reais. Obrigado aí, Zé. É uma frangada. Bora, amigo. Deixa eu conversar aqui com o Black Friday. Ele tá negociando aqui, deixa ele terminando de negociar. Deixa o like aí, nosso amigo Zézinho, Autoridade Máfora. Olha, 15 reais. 15 reais. Ah, 15 reais. 15 reais. 15 reais. É show, é lindo. Olha, galo e touro. Olha, só quem tem é eu. Galo e touro. 30 reais. 30 reais. 30 conto. Olha, 20 reais. Uma roupa de carro, só quando ele quer. 20 reais por uma peca do rio. 20 conto, barato mais. Olha, olha tudo, tem de tudo. Ah, 30 reais. Olha, pega a raciocínio, gigante dele. Olha, pagaram o que a senhora quiser fazer. Gigante mesmo. Tudo de jeito. Olha, dois anos de novo. Gigante mesmo. 30 reais. Quem quiser fazer. 30 reais. 30 reais. Vai deixando um like aí, nosso amigo Zézinho. Eu tenho mais gostos que é lá. Tá vendido. Já tá quase tudo vendido. Graças a Deus. Deus é bom. O número é 8105-105. Vai ligando para mim, que a Mercadoria que tu quiser eu tenho. Eu tenho paturita, tem marreta. Tem sedosa. Tem daquela Sebrae. Eu tenho daquela ali. Eu tenho da chocolate. Eu tenho daquela ali. Pronto. Contato. 8105-105. Vai ligando para mim, que a Mercadoria que quiser eu tenho. Pronto. Eu tenho pavão com força. E fazão. Eu tenho prateado, boleira e um... Diabante. Pronto. Valeu, Jário. Valeu, meu patrão. Olha. Conta esse outro mesmo preço também, hein? Não, esse é mais barato. 30 real. 30 e aquele lá é 50. Esse outro é o quê? Isso aqui é paturi, hein? É paturi. Quanto paturi desse? 60 reais. O casal. Aí, é. Paturi é legito. 60 reais. Isso voa muito? Voa. Tem que cortar a pena, né? E esse aqui tá de 20. Aí, 20 reais o pato. É o pato. Pato Gamela. É. Tem de todo preço. E as franguinhas? É. Fala quantas franguinhas? Aqui tá a partir de 15. A partir de 15 reais. Olha aí. Tem de todo preço. É isso aí. Aquelas pequenas linhas todas, né? Aquilo é com a 120 o casal. A 120 o casal? 120. Agora aí é bonito. É 120 o casal. Aí. É. A 120 o casal. Olha o outro. Olha o que é esse casal. Agora aí são bonitos. É horrível. É 120 o casal. 120 reais. Ô, Daquim. Vou passar pela aqui. Olha aí. Olha aí. Promoção. Olha. A Zezinho chegou. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha a perua aqui ainda na promoção. 60 reais aí. 60 reais as peruas. Olha o ovo do pato aqui. Quanto ovo? Ovo do pato. Um real unidade. Um real unidade. É mais caro do que um pato. Esse é o Zezinho, né? Um dia, pô. 15 reais. E o peruzinho ovinho ainda... Tem ovo de guiné também ou não? Não, não. É não. É só de capoeira, né? Olha aqui. Chega. 20 reais. 20 reais. 20 reais. Sedosa no Japão ali, ó. Quanto é sedosa? Eu ainda tenho sedosa. 50 reais o casal. Promoção do back price. 50 reais o casal, é? 50 reais o casal. É o melhor da feira. Olha aí. Você só encontra aqui, Cachoeirinha. Telefone pra contar. 94-43-35-22. Eu tenho pata, eu tenho gancho, eu tenho diné. Eu tenho piruzinho novo. Eu tenho ovo de pata pra aquele cara ficar fraco. Que não faz mais nada. Olha aí. Já tá uma menina aqui. Já tem o ovinho de pata bom. Olha aí. Cura até o coronha. Olha aí. Mais quem já correu. É isso aí. Olha aí. Os galéas, quantos? 25 reais o tamanho do bichão. Olha aí. 25 reais. 25 reais o casal. Barato demais. Olha, até pombo. Quanto pominho desse? 10 reais. 10 reais. 10, 10, 10. 10 reais. É isso aí. Conceito. Senta o dedo no like aí. Vamos ajudar o Zezinho. Que é tudo. Obrigado a isso. Valeu. Um abraço. Olha aí, pessoal. O movimento. Vou ficar de galinha. Hoje tem um bocado. Vamos perguntar aqui mais alguns preços aqui. Partir lá para feira de povo. Porque é tudo ligeiro. A gente vai um vídeo no canto e vai partir para outro já. Vamos descer por aqui. Aqui. Olha aí. As galinhas quantas? A partir de 25. Olha as galinhas fugindo. Fugiu uma. Pega a galinha. Pega a galinha. Pega a galinha. Pega a galinha. Passou para todo mundo. Aí. Pegou a galinha. Quase vai se embora. Aqui, cara. Vou perguntar aqui. É a quanto? A 10 e a 15 Fui jogar de novo Obrigado a eles Tá vindo a conta, Moreno? A conta? Essa aqui é 30, tem de 20 e tem de 15 A partir de 15, né? A partir de 15 Não é danada A partir de 15 É isso aí, galera Vida-feira de galinha Agora vamos partir lá pra feira de porco Feira de porco Feira de ovelha e feira de gado Daqui a pouco feira de ração hoje Cuidado, né? Essa aí A gente tá trabalhando na roça de novo Cuidado nos bichos Bem movimentada A cachoeirinha é bem movimentada na quinta-feira Porque agora tá parando cedo, né? Mas geralmente aqui a feira livre vai até de noite É o dia todinho Agora tá fechando de mais ou menos ali umas três horas Estão parando já Aqui é movimentada Agora eu vou cuidar e vou Descendo pra feira de porco E aí E aí E aí E aí E aí E aí